vai-se por cima da mesa e deixa aí soltar-go aí para a gente virar tem que virar a força coisa chegar para o rio chegar para o rio chegar para o rio mas veja como é a miura sobre a miura é para chegar mais a mais não é para o qual faz o qual pequeno o primeiro cal é tudo isto é tudo isto é grande e pequena é tudo isto mas vai-se por aqui dentro está claro e vai-se por tanto estou pegando agora aqui mas vai-se por tanto as antenas aí elas todas para o tesouro eu posso ver já tenho que ficar a minha família eu posso ficar muito se não é vermelho se não me puxa no prato é é é não é é então vamos lá Aquele preço não se levava-se para 50 anos Pelo menos pelo toalho Já encontrei na costa duas vezes apanhar carangãs Não, tu ia apanhar 20 ao 10 E já encontrei também à lápis E apanhar eu vim a vizendo de maréas pintadas Duas maréas pintadas, uma apanhada grande Oito palmos Agora oito palmos é um grande É verdade, é um maré grato E a gente tem oito palmos de piacar Eles vão lá e vai começar agora Tinha que dar uma roboira de planar Pode ir na altar Ou depois por fim, uma lavagem de calor Isto é da roupa de novo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Está bom sim? É rapaz, né? É rapaz, né? Não é assim? É assim que está expliqueando É assim que está expliqueando É? É É É É